Abertura Se festeja bem daqui De onde dá pra ver o sol se pôr Ei, meu bom, distribua A cerveja e despeja ela na mesa Meus amigos olhem toda essa beleza Combustível Que nos leva até nos vales da lua Amigão vem anotar O meu pedido é bem simples, amizade Embebida na cerveja de verdade Nesse bar, que é meu, que é seu E é o nosso lar Se eu bebo, meu bebo, meu Vamos afora pelos bares por aí Esse mundo é o maior vazão que já se viu Pra que eu discutir o agora e o aqui Se eu bebo, meu bebo, meu Vamos afora pelos bares por aí No fim de noite eu tô na pica do barril Se eu bebo, meu bebo, meu bebo Oh, rapaz, tá demais Venha curtir uma gelada com a gente Aqui não há sócio, é só imprudente Pois então, beber e desfrutar cada vez mais Vamos às caixadas, caras Ah, vamos brindar Pela vida e aos amigos no boteco Só virando e virando os canecos E de vez em cada gole o Jesus se acabar Se eu bebo, meu bebo, meu Vamos afora pelos bares por aí Esse mundo é o maior vazão que já se viu Pra que eu discutir o agora e o aqui Se eu bebo, meu bebo, meu Vamos afora pelos bares por aí No fim de noite eu tô na pica do barril Se eu bebo, meu bebo, meu bebo, meu bebo Acordar no fim de noite eu tô na pica do barril Obrigado.